Nesse vídeo eu vou te revelar alguns sinais que uma mulher dá quando ela quer que você chegue nela. Então meu amigo, fica até o final do vídeo pra te não perder a oportunidade de pegar uma gatinha quando ela estiver dando mole pra ti. Existem diversos sinais que uma mulher emite quando ela tá afim de ficar com você, né? Tá afim de você se sentir atraída e interessada. E é hoje, nesse vídeo, que eu vou te revelar os principais sinais. Então é muito importante você saber identificar isso, porque eu te garanto que nenhuma mulher vai falar assim pra ti Ei amor, me nota que chega em mim, quero pegar você. Não vai vir escrito na testa da mulher e muito menos são poucas as mulheres que vão te falar isso. Então assim, nenhuma mulher vai chegar em ti, tá? Ela pode até mandar uma amiga ali pra dar uma indiretinha, mas pode ter certeza que ela já vai tá te achando meio frouxo. E é uma tarefa sua saber identificar esses sinais que ela tá dando pra aí sim tu conseguir chegar nela. Primeiro sinal seria quando essa mulher mostra que ela está vulnerável. Então o que ela faz? Ela começa a mostrar através de comportamentos que confiam em você. Como se ela estivesse meio que baixando a guarda dela. E uma atitude que representa isso, né? Que ela tá mostrando que ela tá vulnerável pra ti é quando ela olha pra você e coloca todo o cabelo de lado com a mão dela. Deixando o pescoço dela à mostra pra você. Então é um dos sinais que ela tá dando, né? Que ela tá vulnerável ali, que ela tá afim de você. Então, meu amigo, é um sinal nítido que ela está te dando, já tá escancarado. Chega em mim, estou afim de você. Ela te olhou, ajeitou o cabelinho pro lado, botou assim de ladinho com o pescocinho. Não fica aí moscando porque senão o outro pode chegar e pegar ela pra ele. Então não perde tempo e chega nessa mulher. Esse segundo sinal, ele é mais usado em baladas ou até mesmo barzinho. É quando você já olhou, presta atenção, tu já olhou ali umas duas ou três vezes pra uma mulher. Você notou que ela também te olhou, né? Então teve aquela troca de horários rápida. E logo em seguida, ela larga o grupinho ali que ela tá ou até uma amiga que tá com ela e vai ao banheiro. Nesse momento, ela tá deixando claro que quer que você chegue nela. É meio que como se ela estivesse saindo de perto das outras pessoas ali, da multidão, do grupinho dela. E deixando o caminho livre pra você, pra te conseguir abordar ela. Então lembra, se ela te olhou e logo em seguida ela foi ao banheiro, é porque ela quer que tu chegue nela. Tu sabe que mulher não vai no banheiro sozinha. Ela leva a amiga até pra dentro do negócio do banheiro pra sentar e ficar vendo ela. Então se ela foi sozinha, ela tá deixando o caminho livre pra ti. E se ela perceber que ela fez isso, né? E tu não chegou nela, pronto. Já pode até morrer o interesse por você, porque ela vai perceber que tu é um homem frouxo e sem atitude. Então ela já vai até dar aquela broxadinha. Se você, hum, deixei escancarado que eu queria que ele chegasse, ele não chegou. Se ela tá na balada ali, com certeza ela já vai virar pro lado e achar outro alvo e já vai te jogar descanteio. Esse outro sinal que eu vou te falar agora, ele também se adequa pra balada. Então aí os baladeiros de plantão, fiquem bem atentos, tá? Se tu vê que duas amigas estão viradas para o bar da balada, de costas, pra tudo que tá acontecendo, é um grande sinal de que elas estão fechadas pra interação. Então elas não querem que ninguém chegue ali e fique paquerando ou incomodando elas. Pensa comigo, a pessoa vai pra uma festa, fica virada de costas pra todo mundo, pra tudo que tá acontecendo, de cara fechada pra frente, um bar, ela mais outra amiga ali emburrada no balcão, é porque já é um sinal que ela não quer que ninguém chegue nela. Ela está fechada pra ter conversas, enfim, se abrir pra outra pessoa. Então o que eu te recomendo, não chega, senão tu vai levar um fora. Agora, se essa mulher, né, e a amiga dela estão até, pode ser até ali mesmo no bar, porém apoiadas, né, e de costas pra o bar, então elas viradas pras pessoas, virada pra balada pro que tá acontecendo, né, pra aquela movimentação, pra pista ali, enfim, seja uma balada ou um barzinho, já é uma forma de uma linguagem não verbal de que elas estão abertas pra receber as pessoas, né. Então se tá uma do lado da outra virada pra tudo que tá acontecendo, elas não fecharam o grupinho delas, é porque elas estão abertas pra receber outras pessoas e se comunicar, enfim. Esses sinais que eu te passei aqui são os mais fáceis de tu identificar de quando uma mulher tá afim que você chegue nela. Então se tu perder a gatinha, é por bobeira tua e porque tu realmente não tomou uma atitude. Agora, se você passa também pelo constrangimento em chegar em uma mulher e ficar totalmente sem assunto, não sabe o que falar, realmente te dá aquele branco, aquele nervoso, Eu vou deixar na descrição desse vídeo uma aula avançada, onde é ensinado todos os truques pra você, de uma vez por todas, ter assuntos com qualquer mulher no ambiente que seja e também com exemplos práticos de abordagens reais. Então clica agora no primeiro link da descrição desse vídeo ou ali nos comentários.